Nesse vídeo você vai aprender algumas funções que são básicas, mas elas são primordiais para você realmente conseguir construir alguma música e na verdade também construir com bastante velocidade. Então a gente pegou aqui, abriu esse browser do Apple Loops, só que agora vamos imaginar que a gente não vai mais puxar aqui nenhum som. Então eu posso pegar, simplesmente vir aqui e teclar para fechar os Apple Loops. Eu posso, como você também já deve saber, simplesmente usar a tecla O, o atalho O. Então vai acabar sendo bem mais rápido, imagine toda hora, eu quero pegar um Apple Loops e preciso vir até aqui. Aqui não, eu posso só simplesmente abrir, principalmente na hora de fechar, você não precisa fazer todo esse caminho, vir até lá, aperta O, ele já fechou e já liberou espaço para você. Então, comece a anotar aí todos os atalhos que eu vou falando para você, até a partir, assim, quando a gente for terminando cada um dos módulos. Eu também vou passar um resumo dos atalhos que a gente está usando, mas comece a decorar, comece a criar alguma forma para realmente você lembrar de todos eles. Então, esses são os atalhos. A próxima coisa que a gente tem que ver são as funções de transporte. A gente tem resumido aqui nessa barra. Então, o que essa barra aqui dá para a gente perceber que ela está fazendo toda hora que eu aperto aqui para frente e para trás? Ele está pulando um bar, ele está pulando quatro tempos para frente e para trás. Eu posso usar também o atalho, que é a vírgula e o ponto, ele vai pular também um bar para frente e um bar para trás. Se eu apertar até o shift, ele faz uma coisa diferente, não tem até a barra ali em cima, mas ele acaba puxando 32 tempos, acaba puxando oito bares para frente e para trás, que é uma medida até bem importante na construção de músicas, fica fácil de você navegar aí no teu projeto. Você deve estar percebendo também que quando eu estou usando aqui para navegar ou até se eu também puxar para frente e para trás aqui a régua, eu tenho os números também sendo modificados aqui. Então, a gente tem a divisão de bar, que é um conjunto de quatro bits, a gente tem essa divisão de 1 por 16 e o tick, que é uma divisão menor desse 1 por 16, acaba dividindo 1 por 16 por 240 ticks, acaba sendo uma divisão bem menor. Então, você pode também ajustar por aqui, eu raramente ajusto, mas eventualmente eu poderia pegar, digitar lá bar 33, então ele vai direto lá para o bar 33, mas eu raramente uso dessa forma. Aqui na sequência, esse botão, quando eu pressiono aqui, até ele está mostrando ali, significa go to beginning, ele vai para o começo. Eu posso fazer também, se eu tiver, vamos imaginar aqui de lá para frente, se eu apertar a tecla enter ou return, ele vai lá para o começo do projeto, certo? Então, até aqui, basicamente, ele se transformou num stop, mas se eu paro em qualquer ponto, aqui volta essa função go to beginning, que pode ser também o próprio return. O próximo é o play, mas a maneira mais fácil de dar o play e o próprio stop é com o espaço, né? Eu não preciso vir aqui e apontar meu mouse para cá, a todo momento eu posso apertar o espaço para ele seguir ou não. Então, até vocês estão percebendo, quando eu dou o espaço, ele começa a seguir, quando eu aperto o espaço, ele para. Se, vamos lembrar lá, se eu quiser voltar, posso simplesmente apertar o enter e ele volta para o começo. Mas vamos imaginar que eu queira fechar um ciclo nessa parte. Então, eu posso vir aqui em cima, função cycle. Então, eu posso vir aqui em cima, apertar aqui, até só antes de entrar na função cycle, tem mais um detalhezinho que é bem interessante. Vamos imaginar que esse som está lá para frente, e eu tenho outros canais, outros sons, só que eu quero escutar a partir daqui. Se eu clicar em cima dele, apertar o shift e o espaço, ele começa a reproduzir a partir desse ponto, certo? Se você voltar para o começo, enter. Vou puxar aqui novamente para o começo. Aqui, o que acontece? Eu posso pegar e usar uma ferramenta bem interessante, que é o cycle, está aqui em cima. Então, eu posso vir com o mouse e simplesmente desenhar, vir aqui ao lado esquerdo e puxar agora para o lado direito o tamanho que eu quiser, até, acho que vocês perceberam que vai aparecer num quadrinho aqui do lado, que me diz o cycle range, que é o alcance, que está dizendo que está começando lá no 2.1.1, e o tamanho tem um bar. Então, eu sei exatamente ali, se eu estou fazendo o loop no lugar certo ou não. Mas, então, se eu quiser lupar, se eu quiser escutar continuamente essa parte inicial, posso simplesmente apertar aqui. Fechou. Se eu der espaço, já vai tocar aqui dentro e não vai correr agora para o resto da minha música. Tem uma maneira até mais fácil, que eu uso bastante, você poderia clicar aqui em cima, você poderia vir em navigate e poderia colocar set locators by selection. Então, ele vai colocar já esse locator, esse loop aqui em cima. E só que eu não sei se vocês perceberam, mas tem um atalho para isso, que é o U. Então, se eu simplesmente imaginar que o ciclo está aqui, se eu clico aqui em cima, aperto o U, ele já criou o loop lá em cima. Até, se eu quiser daí soltar o ciclo, de repente eu quero seguir a música, eu aperto no C ou também venho no botão aqui em cima. Então, a gente está com um loop só ainda, mas experimente navegar, ir para um lado, para o outro. São funções muito importantes, até recomendo, de repente, você ir lá para frente, ficar um pouco com dúvida, não estiver muito rápido nesse processo. Retorna, assiste esse vídeo com carinho, com cuidado, que com certeza você vai pegar boas dicas.